Olá galera do canal, sejam bem-vindos. O nosso vídeo de hoje vai falar de um dos grupos folclóricos mais conhecidos de Belém do Pará. O grupo que no mês de julho faz um grande arrastão, que sai da Praça da República, segue pela Avenida Presidente Vargas e termina na Praça Valdemar Henrique. O grupo que estou falando é nada mais nada menos que o Arraial do Pavulagem. Vamos ver os vídeos e não esqueça de dar seu like, fazer seus comentários e compartilhar. O grupo folclórico Arraial do Pavulagem, conhecido inicialmente como Pavulagem do teu coração, é um grupo de música regional brasileiro criado em 1987 e um instituto cultural não, governamental fundado em 2003, na cidade brasileira de Belém Estado do Pará, com os músicos Ronaldo Silva, Júnior Soares, Rui Baldez. O grupo realiza normalmente no mês de junho, período junino um evento cultural chamado Arrastão do Pavulagem. Em 2017, este foi consagrado Patrimônio Cultural de Belém em valorização aos 30 anos de trabalho de difusão da cultura brasileira. Em 2020, foi consagrado Patrimônio Cultural a nível estadual, na Assembleia Legislativa do Pará. O nome derivado de Arraial é o local onde se realizam as celebrações durante as festividades dos santos, e de Pavulagem, neologismo originário de pavão, que significa bonito e composo, na linguagem popular representa o que gosta de aparecer. Em 1987, foi nomeado oficialmente Arraial do Pavulagem. No mesmo ano 1987, iniciaram uma brincadeira musical na Praça da República, na cidade paraense de Belém, com finalidade de divulgar a banda Arraial do Pavulagem e valorizar a música de raízes amazonidas. Os músicos da formação inicial da banda juntamente com Aritana Figueiredo, Ronaldo Silva, Aritanã, Nazaco Gomes, Dimir Paixão, Gilberto Chiara, Juracir Siqueira, levavam aos domingos a alegoria O Coisinho na Tala e o Bloco Batalhão da Estrela, em um palco improvisado em frente ao teatro. Valdemar Henrique, situado na Praça da República, onde tocavam e cantavam em show gratuito e livre aos transeuntes do local. Nascendo assim, o Bloco Junino, Arrastão do Pavulagem. Deixe-se, o Bloco Junino, Arrastão do Alegria, Valdemar Henrique, Jovem Pan, 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 Música Música Aí quer trazer a gente pra tomar Música Música Estou aqui esperando a passagem do Arraial do Pavo Vargas 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 E aí Obrigado. Quanto é que está boizinho? É 10 reais. 10 reais? Escolhe um aí. É isso aí? 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 É? É isso aí? É? É isso? É isso aí? É isso aí? É? 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 Amém. 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 Amém.